Um estilo diferente eu trago neste LP Pra mostrar a toda gente que sei mais do que você Tenho mais base, mais prática nos números da matemática Dos meus antigos papéis É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Se não fizer como eu faço Hoje eu quebro o espinhaço do cantador de vocês Eu vou mostrar nessa era que canto com toda garra Que um herói não me supera e cantador não me amarra Corda pra me sustentar, ninguém soube fabricar Que os meus braços são cruéis É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três No verso eu sou patativa, guilhotina e forca viva Pra o cantado de vocês Conheço qualquer manobra de frase grande ou pequena Tenho veneno de cobra, tenho presas de hiena Minha coragem desmonta, intriga, briga e afronta dos poetas infiais É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Eu trago um arame grosso pra acochar o pescoço do cantador de vocês A minha mente não falha quando canto em qualquer parte Nunca fugi de batalha com os campeões da arte Cantar ninguém me proíbe, tem cantador que se exibe Pra vir cair nos meus pés É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Tenho sido até agora, chipata, cela e espora Pra o cantador de vocês Tem cantador que me explora, perturbando o meu sossego Que fala de mim por fora e cala a boca onde eu chego Mas pra cantador pequeno, meu repente tem veneno de trinta e seis cascavés É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Eu sou um rio de nado para matar afogado o cantador de vocês Eu também sou rio cheio, largo como o São Francisco Parto nuvem pelo meio, sou quente como o Curisco Tenho fogo igual vulcão, estrondo como o Truvão E sei topar qualquer revés É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Tenho mais outros produtos pra matar em dez minutos O cantador de vocês Se caso eu quiser cantar dos astros o movimento Os peixes que tem no mar e direção de cada vendo Na rap desde um segundo eu pinto os quadros do mundo Em vinte ou trinta panhais É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis Fiz assim com quatro, mais um, mais dois e mais três Se eu cantar o que aprendi faço Já correr daqui o cantador de vocês Eu acho um tempo perdido Discute letra e ciência Encostada ao ouvido De quem não tem consciência Sua cantiga agressiva É mensagem negativa No quadro dos menestrés É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Eu acho que é quase louco Grita muito e canta pouco O cantador de vocês O cantador de vocês É um, mais dois e mais três É um, mais dois e mais três Amém.